Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série de Poké Break Antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês, rapaziada Se inscrevam no canal aí, que é o primeiro link da descrição Que é o meu canal de lives, é o canal secundário Estamos chegando a 20 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês lá, fechou? E vamos então ao vídeo, vamos ao que interessa, porque eu estou muito ansioso Vamos continuar aqui com a saga da missão Drowned, né mano? Para quem não sabe, eu estou aqui com a saga, cara E eu fui para a dimensão Drowned, a gente encontrou várias paradas muito loucas lá Principalmente vários Pokémons muito doidos E a gente vai pegar todos eles lá, tá ligado? Eu não sei se vai conseguir pegar todos em vídeo, mas eu vou tentar pegar, tá? Vou ver quantos eu consigo pegar, minha meta é pegar todos Todos os que existem lá, cara, com as melhores Natures Para a gente, caso a gente queira fazer algum Pokémon Tipo, sei lá, um exemplo Ah, eu quero fazer um Pikachu, que não sei o que, que não sei o que Mano, a gente vai ter um Pikachu Drowned, que é muito monstro, tá? Então a gente vai fazer dessa forma Vamos pegar todos os Pokémons que estão lá, cara Eu estou muito, very nice, ansioso Vocês não tem ideia para a gente capturar os Pokémons lá Eu estava aqui no Extreme Hills, rapaziada, esperando para ver se não spawnava de novo um Alter High Quasa Mas está bem difícil combinar os horários, está muito difícil na real E tem uma de Anse aqui que a gente não derrotou ainda Vamos ver se eu consigo derrotar ela aqui agora Eu não derrotei nenhuma de Anse ainda Boss para pegar a pedra dela, né? A pedra de Mega Evolução dela Agora a gente já derrotou e temos a... Na verdade não temos, né? Uma Mega de Anse que não dropou a pedra de Mega Evolução Eu não sei se o Havan a gente derrotou, mas eu sei que eu não Mas a gente vai para lá, rapaziada Vamos para a dimensão Drowned e vamos começar o negócio aqui Porque vocês não gostam de enrolação, né? Então vamos lá e vamos começar a ver Mano, o primeiro que eu queria atrás era o Relicante Eu queria um Relicante, cara Eu acho ele muito monstro, Pokémon fóssil, mano Para quem não sabe aquele peixão lá Eu acho com a certeza que ele é fóssil, mano Se eu não estou enganado E a gente quer pegar ele, cara A gente vai precisar de um daquele lá Adamant, tá? A gente vai pegar um daquele lá Adamant Para quem não conhece Ah, vamos, mano Vamos para a Drowned aqui, vai Não vou ficar enrolando muito aqui, não Partiu Drowned Dimension Cadê? Drowned! Teleporte! Colamos na Drowned É aqui que estamos já E vamos atrás dos Pokémons que a gente quer, né, mano? Já temos aqui as Pokébolas, tudo Beleza A gente vai começar indo atrás do Relicante, rapaziada Quem que é o Relicante? Na hora de eu pegar todos, né? Mas eu queria achar o Relicante primeiro Tá, eu estou teleportando igual um louco aqui Só espero que não fique teleportando toda hora Nessa dimensão aqui, igual eu estava A gente quer pegar todos, mano Mas o primeiro que a gente quer ir atrás é o Relicante, rapaziada O Relicante é um Pokémon do tipo água e pedra, tá? É um Pokémon que eu acredito que seja fóssil E a gente quer ele Adamant Eu vou atrás de um Relicante Adamant Mano, esse aqui é mais raro Esse aqui eu preciso muito ir atrás dele Jesus Cristo, como que eu vou rápido, mano? Mano, eu preciso muito pegar aquilo ali O Kingdra é muito raro, rapaziada Esquece o Relicante Agora é o Kingdra O Kingdra é o primeiro que eu vejo, tá? Ele é rarérrimo, mano Rarérrimo de achar, tá? Eu preciso ir urgente atrás desse Kingdra aqui, cara E eu preciso ver qual é a Netree que eu pego ele, mano Meu Deus do céu Calma, Kingdra Calma, 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 calma Fica quietinho aí, maluco Meu Deus do céu Eu não lembro, rapaziada Kingdra Mano, eu preciso ver qual é a Netree bom Um moveset bom pra ele, mano Meu Deus do céu Kingdra, volta aqui, cara Não corre de mim, não Só espero que eu não dê aquele teleporte chato, mano Meu Deus do céu O Kingdra é muito raro, rapaziada De achar, tá? O Kingdra a gente vai precisar de um Kingdra Modeste, tá? Eu já vou pegar rapidão aqui o Natu, cara Cadê o Natu Modeste? Natu Modeste Joga aqui no lugar do Kyogre Beleza, tá em primeiro E, mano Preciso pegar esse Kingdra Esse Kingdra aqui é rarérrimo, mano Kingdra na Drawned, cara Que louco Mas, mano Eu não consigo chegar lá, velho Ele parece que tá subindo cada vez mais, mano E eu sou muito lento aqui Era bom ter o Kyogre, cara É difícil, rapaziada Pegar certos pokémons aqui por conta disso E eu não achei nenhum Relicante ainda Então tá tranquilo Relicante também é meio raro Mas o Kingdra Ah, teleportei, velho Perdi o Kingdra Ah, mano Essa dimensão é uma merda, cara Tá, pelo menos a gente já sabe O Kingdra, a gente quer O Kingdra Modesto E o Relicante tem que ser a da amante, né Que a gente precisa A gente não achou nenhum Vou ter que ir pegando aqui, cara Vou ter que entrar em batalha com algum aqui Sei lá Tá difícil Tá difícil pegar esses caras aqui, hein, mano Na moral, cara Natu é boa Tá, o Tentacru, mano, também Será que a gente pega o Tentacru já, mano? Tem o Tentacru vindo de frente pra mim, mano Eu vou subir aqui já Deixa eu ver aqui, mano O Tentacru Deixa eu ver também Tá, vai anotando aí Tentacru Deixa eu ver qual que é a nature boa pra ele Mano, eu tô resfriado até hoje, rapaziada Não aguento mais, cara Tá, ele é bom tímido, né, mano O Tentacru Ah, mano, eu não paro de teleportar, rapaziada Meu Jesus Cristo Eu não aguento mais isso, mano Caraca Nossa, tem um Omastar ali também, mano Cadê o Omastar? Ah, ele tá indo Tá indo pra longe de mim, mano Tá uma merda, cara Aquela hora eu não tava teleportando não Mas agora eu tô teleportando toda hora Nessa porcaria aqui, velho Cadê esse Tentacru que eu tava vendo, mano? Tô vendo ele, cara Tá, aparentemente tem um Tá, tem um vindo aqui Mano Ah, rapaziada Na moral, eu não sei mais o que eu faço, cara Eu não paro de teleportar nessa bosta Eu não consegui pegar um Pokémon aqui, mano Ah, velho Tá complicado, hein, gente Vou mandar real pra vocês, hein O negócio tá complicado aqui, cara Tá, mano Eu tô tentando Eu tô tentando pegar aqui Deixa eu pousar aqui, mano Porque o bagulho tá louco, rapaziada Eu não sei mais o que eu faço, mano Tá difícil demais, velho Eu não paro de teleportar nessa dimensão aqui Eu vou ter que ficar aqui, ó Tipo, parado aqui em cima Esperando, tipo, ó A Rapidash, mano Duro que eu não sei A natural da Rapidash também, mano Meu Deus, tá muito difícil, rapaziada É muito Pokémon, mano Nossa, cara Eu tô ficando louco nessa dimensão, mano Ela é Jolie Tem que ser uma Rapidash Jolie, tá Calma Vamos ver o que vai vir de frente Tem um Piumilcucu aqui também Que eu queria pegar, cara Mas eu não sei qual que é a natural dele também, cara Meu Deus do céu, mano Eu não sei mais o que eu faço É muita coisa pra pegar, mano Tá, deixa eu pegar o Jolie aqui E tentar pegar essa Rapidash aqui Calma Cadê o Jolie aqui Vou tentar jogar nessa Rapidash aqui E pegar, capturar ela aqui já, mano Espero que eu acerte daqui Meu Deus do céu Vai Rapidash que eu acerto você, minha filha Por favor Acertei, boa Tá Vamos pegar pelo menos a Rapidash Jolie já, né É o primeiro que a gente vai pegar Rapidash Jolie, rapaziada A gente vai colocar Flare Blitz Wheel Charge High Horse Power Ou um Wheel of Wisp Ou um Morning Sun Tá A gente vai tentar Ela saiu da Pokébola O Druke fica muito escuro aqui, né, mano Tá, mas tá tranquilo Vamos pegar ela aqui Continuar na jogância dela aqui Vamos ver se a gente consegue pegar Essa danadinha aqui, cara Rapidash é a nossa primeira Pokémon Drawn que a gente vai pegar Vai ser a Rapidash Lembrando, depois da Rapidash A gente tem que pegar um Tentacruel A gente tem que pegar um Tentacruel também Tímido, tá Tentacruel a gente quer um Tímido Além do Tentacruel a gente quer Qual que é o outro? Ah, o Adamant é o Relicante Adamant E o outro que eu vi Qual que era? Que eu não lembro, cara Tá Eu outro... Mano, eu esqueci Pegamos? Não, não pegamos ainda não Derrotou meu Natu Deixa eu pegar aqui também Jogar aqui A gente quer qual mesmo, rapaziada? Ah, é o Kingdra O Kingdra a gente perdeu, infelizmente Porque deu teleporte, mano Mas o Kingdra é muito bom A gente quer um Kingdra modesto E o Relicante Adamant Mano, pegando esse primeiro aqui Já vai ser muito top, rapaziada Uma ótima coisa ir pro time Um ótimo Pokémon ir pro time Eu tô ansioso, cara Quero pegar todos Mas acho que vai ser bem difícil, mano A gente pegar aqui Vamos tentar, né Mano E essa Rapidash, rapaziada Ela parece um zumbi Ela é muito da hora Porque normalmente, pra quem não sabe A Rapidash é o Omastar Eu queria pegar ele também, mano Passando na minha frente, velho E essa coisa não vem logo, mano A Rapidash, pra quem não sabe, rapaziada Ela é um Pokémon que Basicamente tem Tem uma crista de fogo, assim Tá ligado? Ela é branca e tem uma crista de fogo Mas essa ela parece um zumbi Ela é verde, mano Ela não tem fogo nenhum Eu quero muito pegar ela Por conta disso, cara Ela é bem diferente Nem parece, na real, uma Rapidash Tá dando Broker Free toda hora, mano Tá complicado E eu nem enxergo Não tô nem vendo O que tá passando em volta de mim Tô vendo que tem umas Starm Deixa eu ver a Starm Também, se eu não me engano A Starm é Tímid também Cara, que a gente tem que pegar A gente já dá uma olhada aqui Já averigo o perímetro aqui Porque a Starm, pelo jeito Tem bastante, né A Starm, a gente precisa dela Tímid Como eu imaginei Vamos pegar, então, a Starm também Rapaziada, Tímid Depois a gente treina Faz todos esses negócios aí Mas vão ter todos os Pokémon Drugs Eu quero ter, mano Todos, todos, todos Eu só não sei se essas Pokébolas Vai dar, hein Porque, pelo jeito Aqui, eu não sei se a Rapidash É mais difícil Mas a Rapidash tá bem complicada Bem que ela é nível 49, né Daí complica um pouco mais mesmo Mas tá a Trunks, mano Espero que ela fique Nossa, toda hora Broker and Free, cara Pelo amor de Cristo A Rapidash fica nessa Pokébola Duro que eu não consigo nem ver As mexidas, mano Olha isso O bagulho vai lá pro fundo Tá ligado Tá caindo lá embaixo Eu não tenho nem noção Do que tá acontecendo aqui Acho que agora ficou, hein Pegamos Boa, 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 boa Pegamos nosso primeiro Drowned, rapaziada Graças a Deus Receba Rapidash Drowned Foi nosso primeiro aqui Deixa eu já mostrar pra vocês Como que ela é Dá uma olhada aí Quem quiser ver A Rapidash Drowned Na verdade não dá pra mostrar direito Aqui não, cara Tem outra ali embaixo Ué Travou o server? Ué Não, travou não Tá aí, rapaziada A Rapidash Drowned Pra quem nunca viu Ela é assim Parece um zumbizão Muito louco Bem louca Ela não tem fogo nenhum Crista nenhuma Bem doida Bem doida mesmo A Rapidashona Tá A Rapidash agora começou A aparecer de balde aqui Mas temos a primeira Rapidash Drowned aqui Eu vou botar aqui Se eu vou guardar pra cá Vou botar aqui no slot 29 Os Drowned, tá Vamos agora aqui então Qual que é o próximo? Tem outra Rapidash passando aqui Tá, mano Vamos com calma A Storm Tem uma Storm aqui perto A Storm a gente precisa De uma Storm Tímid, né, mano Cadê? Vamos ver se a gente consegue Acertar essa daqui, cara Tem várias passando por aqui Nossa, mas esse aqui Tá longe, hein, mano Será que acerta? Duvido Longe demais, pai Impossível acertar Tá, tem que ficar olhando Mais no minimapa, né, mano No minimapa que é onde A gente mais olha Nossa, o Kyogre, mano Foi lá pra baixo Ah, é O Atenta Crew Também é Tímid, rapaziada Se a gente conseguir acertar Esse aqui é top Nossa, ele voou Ele nada muito rápido Calma, calma Nossa, impossível de acertar Passa aqui perto Passa aqui perto, amigão Vai, vai, vai Boa, 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 boa Vai, não, não Cadê? Cadê? Ah, mano Na moral, velho Ah, mano Na moral, velho Eu não consegui acertar, mano Porque se eu errar, mano O Pokémon desce lá embaixo, cara Triste demais, mano Triste demais, velho Tá, calma Cara, vai ser muito difícil Essa dimensão aqui Na moral Omastar, mano Omastar eu achei que era raro Mas pelo jeito não é tanto assim, não O Tentacruel, mano Eu preciso bater de frente Com esse Tentacruel Que daí é mais fácil Esse aqui tá bem bonito, mano Bem grandão Level 50 Aí, acertei, boa Nossa, eu vou descer lá embaixo Tá até vendo, cara Vai, Pokéballs, Ultra Ball Vai, Tentacruel Tentacruel, Timid, mano A gente vai conseguir pegar ele A gente precisa mais um aí Pra nossa coleção Tentacruel agora, mano Espero conseguir pegar Nossa, já deu Bunker Free Na hora, nem tô vendo Nem sei pra onde eu vou parar Rapaziada Eu fiquei aqui embaixo Eu vou descair lá pra baixo Eu tô até vendo Cara, eu não consigo nem ver Onde tá a Pokébola Tá tudo escuro pra mim aqui É um horror pegar esses Pokémon, mano E ele é level 50 Vai dar um trampo Pegar esse cara Vocês não tem noção, rapaziada Esses Pokémon Quanto mais level alto Pior pra pegar, mano E pior que eu não posso Nem dar um hit nele Tentar nem dar um tapa Que eu tenho medo De derrotar esse cara aí Se bem que eu posso Com o Natu aqui, né, mano Eu posso bater o quê? Eu vou bater um Um Air Slash nele Vamos ver se vai dar dano Ele tá leva 52 Bateu bem o Air Slash Vou dar mais um Air Slash Só pra ver o quanto bate Aqui, ver se eu não consigo Deixar ele com a vida vermelha Tá bom, vida amarela já Já é mais que o suficiente Pra gente tentar pegar ele Melhora já a situação aí Nosso Cat Rate Dá uma melhorada, né Então vamos com a Utrinha aqui nele Pegamos? Quase, quase Aparentemente quase ele ficou, hein, rapaziada Faltou muito pouco pra ele ficar, hein Mas vamos Nossa, começou a travar Tudo aqui Aí ferrou, hein Vai dar aquela vertigem Muito louca agora Acho que pegamos agora, hein Não, quase, mano Pelo jeito Mexeu bastante, cara Tá demorando muito ali Eu no bagulho Nossa, mano Para com esse negócio Para com essa me... Meu Jesus, cara Para de tremer Mano, tá Eu vou virar pra cá Que daí não fica tremendo tudo Fica o quê? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai dar uma vertigem absurda Isso aqui Meu Jesus Eu não tô vendo mais bulhufas alguma Vou deixar virado pro mar Que daí ninguém vê nada Nossa, mano Tá muito louco Ferrou Pega logo esse Tentacruel Tá bugando tudo aqui Aí, capturei o Tentacruel Mais um Drowned Boa, 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 boa Outro Drowned pra Collection Já temos dois, hein Pegamos o Tentacruel agora E a Rapidash já Ainda falta alguns, hein Rapaziada Vou descer aqui pra baixo Então Deixar o boneco Descendo aqui sozinho Tem mais um Omastar ali Tem bastante Pikachu Por aqui também Mas o Pikachu Depois a gente pega Relaxa Tá, deixa eu ver Sable, mano Mano, o Relicante Eu não vi nenhum até agora, hein Tá, depois eu mostro Tentacruel Drowned Pra coleção também Tá, o Sable, mano O Sable eu tô vendo De balde aqui, né Sable e Pikachu, mano Acho que eu vou pegar Já esses dois aí também Pra coleção, né, velho Ah, ah, ó Pera, 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 pera Pera que eu tô vendo Que tem um Starm por aqui Tá pra cá, Starm Cadê essa Starm, mano? O que que é lá? Ah, é um Octolary Ah, a Starm tá aqui, ó A Starm é tímide também A gente aproveita o mesmo barco aqui Nossa, dura chegar nela, né, mano Não vamos conseguir chegar nunca Nessa Starm A não ser que ela vire E venha de frente pra mim, mano Nossa, tá correndo de mim Ela tá indo ao oposto de mim, cara Tá, vamos continuar aqui A gente vai ver Vamos ver o Pikachu aqui agora Que a gente já tem que usar A gente vai ver o Pikachu Esses outros ali Eu não tô nem vendo, rapaziada Esses outros coisinhas aí Depois eu vejo Esses mais simples aí Eu tô tentando pegar Os mais legais, né, mano Tá, aqui tem alguma coisa Que interessa Power só Tá, o Quillifish é legal, mano O Quillifish também é legal Tá, Starm, Octolary Vamos ver o que vai vir de frente Ó, o Flygon, mano O Flygon é da hora O Flygon é da hora, rapaziada O Flygon é zica O Flygon eu vi só dois Deixa eu ver o Flygon O que que é bom E o Flygon fica parado, mano O Flygon ele não mexe muito A gente precisa de um Flygon Jolie Tá, deixa eu já pegar o Jolie aqui Mais rápido possível Cadê? Guarda esse cara aqui Pega o Jolie E vamos pra cima desse Flygon O Flygon é zica, rapaziada Nossa, duro que ele tá nadando Pra cima, hein, velho Parou o Flygon Parou aí, maluco Dá uma calmada aí Que eu quero você, hein, amigão Calma, calma, calma lá, Flygon Vai com calma aí, malandro Enquanto eu vou pegando o Flygon Dá pra mim já ver o Pikachu Quillifish E os outros, mano Nossa, o Relicante também, rapaziada É da hora Nossa, esse Flygon aqui Ele fica parado, cara Eu tô indo mais rápido que ele Mas ele tá subindo muito rápido, mano Flygon, fica quietinho aí, maluco Por favor, Flygon Vai, 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 vai Quietinho, maluco Quietinho, quietinho, quietinho Isso Boa Não Que? Eu errei Não é possível Nossa, o tamanho desse Flygon, mano Caraca, o Flygon é muito louco Olha esse Mano, olha esse Pokémon, rapaziada Olha o Flygon Que criminoso que ele é, mano O Flygon é muito da hora Tá, dá pra gente tentar dar um dano nele Com o Jolie Deixa eu ver se ele tem algum ataque Ele tem Pack Confuser E Night Shade Hum... Vou bater o Night Shade Não Vou bater o Pack Que dá menos dano mesmo Só pra gente bater Um pouquinho nele Espero que ele não reba Como que ele saiu da batalha? Que isso? Ele saiu da batalha sozinho Eu não conheço o Flygon, rapaziada Nunca usei Ele deve ter alguma ability muito louca Ah, beleza Eu teleportei Cheguei muito no céu Voltei pra lá Ah não, cara Eu não acredito nisso Rapaziadinha Onde eu vim parar, Jesus? Meu Deus do céu Tá, vamos voltar pra lá Pro Drowned, mano Calma Nossa, rapaziada Volta pro Drowned Cadê? Drowned Dimension Vamos voltar pra cá Tá, mano Tem que ver o Pikachu também Deixa eu ver um Pikachu bom, né Raichu, na verdade Ah, mano Se o Raichu ele tem Será Drowned? Será que ele vira Drowned? O Raichu, mano Mano, eu nem sei, rapaziada Se o Raichu vira Drowned, mano Tá, Starmie A Starmie Tem o Starmie vindo de frente aqui? Tem o Starmie vindo aqui de frente Calma, calma, calma Cadê? Tímide, a Starmie, né A gente quer uma Starmie tímide Omastar ali Essa Starmie tá vindo de frente? Tá, 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 tá Tem que acertar ela Tem que acertar ela Rápido, rápido Ai, ai, ai Tem que medir Mede, calcula Calcula o frete Calcula o frete E toma, vai Erramos Não acredito Não, não, não Calma, 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 calma Calma, calma Não, não Joguei o Kyogre ainda Meu Jesus do céu Volta, Kyogre Pega aqui o Tímide Vai, 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 vai Tem que calcular Calculei Ai, errei Meu Deus do céu Não acredito nisso de novo, cara Pelo amor de Deus, mano Não, ela tá na minha frente agora Vai, vai, vai Volta Olha o Kingdra, cara Meu Deus do céu Tá Mano, cancela Cancela a Starmie A Starmie tem de balde, mano A gente tem que ir atrás daquele Kingdra ali Cadê o Kingdra? Nossa Beleza Fiquei sem a Starmie e sem o Kingdra Cadê o Kingdra, mano? Sumiu Eu não acredito Perdi o Kingdra e a Starmie A Starmie tava em batalha comigo, cara E era uma Starmie da hora Grandona, mano Eu não acredito Não, não, tem outra aqui, tá Calma, calma Deixa eu tentar pegar essa Nossa, mano Eu fui pra querer pegar o Kingdra Acabei perdendo também a Starmie Esse Starmie, ela tá vindo pra cá, né Ela tá indo reta aqui Acho que eu pego ela na curva aqui, hein Pikachu, a gente precisa dele tímide também Eu já pego o Pikachu tímide aqui também, já Eu não sei se ele vai virar um Raiochu Se o Raiochu tem a textura, cara Mas a gente vai tentar pegar também aqui Calma, cara Pelo amor de Deus, Starmie Tá difícil pegar ela aqui, hein, rapaziada Vou pegar ela na curva aqui, hein Vem Starmie, vem Starmie, vem Starmie Calma Acho que acertei Boa, acertei a Starmie Vamos lá, Starmiezinha Será que eu dou uns danos nela? Vou dar um Wireslash nela aqui Vamos ver se vai machucar Tá, já deu um dano legal Tá ótimo O Wireslash já deu uma pegada nela A gente vai O Kingdra era modeste, né, mano Eu nem lembro o cara que que era Agora eu esqueci, mano É tanto Pokémon Nossa, mano É muito Pokémon pra se pegar, rapaziada Aqui Tá, o Kingdra é modesto, né É isso O Kingdra é modesto Tá, deu Broken Free aqui Mas vamos continuar Vamos continuar com o bagulho é louco Que o processo é lento, rapaziada Continuar pegando esses caras aqui, mano Nossa, cara Meu Deus do céu Rapaziada Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa Starmie aqui Pegamos já a Starmie Ótimo Omastar Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Pera, 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 pera Um Meu Deus Calma, 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 calma Que eu tô olhando aqui no celular As Netrears, rapaziada Vamos ver o Omastar Vamos ver o Omastar Calma, 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 calma Omastar a gente precisa de um A gente precisa do Omastar Modesto Modesto ou tímido, rapaziada Vai tímido mesmo aqui A gente já tá na bala aqui Já vamos pegar ele tímido aqui Mais um pra coleção, hein, mano E, rapaziada Acho que eu vou fazer a parte 2, tá Mas aí, pegamos mais um Omastar tímido agora Mano, eu vou fazer uma parte 2, rapaziada Vou pegar só mais esse Omastar E vou fazer a parte 2 Capturando todos os pokémons Aqui de... A parte 2 Capturando todos os pokémons Aqui da Drone Dimension São muitos, né, mano A gente já capturou alguns aí Mas eu vou capturar mais Ainda falta o Relicante O Kingdra Que são muito zika, né, mano Falta muitas partes aí Pra gente capturar Mano, a gente capturou Tentacruel, Rapidash Starmie E agora o Omastar Que a gente vai capturar Boa Capturamos o Omastar Nervoso, mano Já temos mais pokémons aí, cara Tem vários aí pra capturar, mano Tem Starmie, Omastar Que louco, que louco, que louco Já temos vários aí Vamos colocar todos esses Droneeds aqui Depois a gente vê Já foram 4 Droneeds Beleza Vamos continuar aqui na missão Pikachu também Olha o Pikachu aqui já Vai Boa, já era Mais um, hein Mais um, hein Pikachu Tímide também A gente precisa do Pikachu Tímide A gente já captura mais um Já foi 5, cara Estamos capturando todos os Droneeds Todos Vapo, esqueça, mano Nervoso Tem que ver o Piumucucu aqui também O Relicante Ah, não, cara Pegamos o Pikachu E cadê o Relicante? Nossa, ele tá indo contra eu, mano Hum, não vai dar Tá Vamos guardar o Pikachu aqui já também Cadê? Jolie aqui já na bala Deixa eu botar o Jolie aqui Modeste Ah, não Relicante é Adamante, né, mano Calma Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante Que eu quero pegar Que tá vindo aqui perto de mim, cara Finion Ah, Finion Essas coisinhas assim Eu não vou pegar por agora, não Tem o Quillifish também Que eu preciso ver Que é bom nele Mas é isso, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui Então se preparem aí Pra parte 2 Capturando todos os Pokémons Da Droneed Dimension Cara, parte 2 aí vai rolar Fechou? Mas esse foi o vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa o like aí, demorou E eu vou indo nessa Beijos, amo vocês E tchau Fui Tchau